Ele vem sempre ultrapassa Ele vem para o homem, nem seus compaça Vente como sua terra, cuspe no brasa Vai pequenininho, lá vai rumasa Quando ele vem sempre ultrapassa Vente como sua terra, cuspe no brasa Vai pequenininho, lá vai rumasa Já vou chegar você, que nunca foi sorte E aprendo rápido como nunca se fez Ela diz que aprende comigo Ela quer vir pra cá comigo Vente como sua terra, cuspe no brasa Ele vem sempre ultrapassa Ninguém para o homem, nem seus compaça Vente como sua terra, cuspe no brasa Vai pequenininho, lá vai rumasa Sempre impressionou Quem nunca duvida de se provar das coisas mais bonitas E vai tudo com muito amor Tem um toque de mitas Dizem que ele é o mitas Ele tem um toque de mitas Tudo que é top, vira a ordem, desse jeito que ele vive Essa vida é bandeira Caralho, Luiz, essa tá pesada Todo ele vem sempre ultrapassa Ninguém para o homem, nem seus compaça Vente como sua terra, cuspe no brasa Vente como sua terra, cuspe no brasa É pequenininho, lá vai rumasa Vente como sua terra, cuspe no brasa Vente como sua terra, cuspe no brasa